O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? O que é isso? O que é isso? Você está amanhã? Não. Não, não, não. Você está amanhã? Você está amanhã? Ei? Ei? Ei! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.